e aí 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 e esse caralho dessa porra desse episódio é muito longo velho toda hora tem que procurar alguém lei fita o missão não você não deveria estar na enfermaria para descansar eu saí estava com vontade de ver você você não foi me ver então tinha que vim te procurar sinto mil exagerado ele me pegou nos braços com carinho tá né à noite à noite leite levou-me às planícies para admirar o campo de estrelas que se abria no céu mascotes com aparência de deuses celestes vieram até nós sitilantes oníricos então reconheciam maluco próximo como assim o que é que é que o que é que a cada sem luas os maluco se tornam luminoscentes é uma visão rara isso me lembra da coisa que achei ter visto no bosque provavelmente era um maluco já é já está tarde vamos voltar cadê a porta do mascote mano devia dar pra mim tentar capturar pelo menos né e assim que chegamos no quarto leite avançou na minha direção e deu um beijo na base do meu pescoço eu me arrepiei o arrepiado mano não consigo entender ainda como o cara cultiva capim no quarto dele mundo do céu eu entendo a gama mas capim no pote mano nunca nem vi na vida mano cara perturbadinho mesmo minhas mãos acariciaram então o peito dele para depois seguirem até o abdômen vamos transar logo rapaz que cacete fica nessa lenga lenga não um dia nós vamos ter que falar sobre isso de verdade sobre o que minha filha você não tá sendo específica é doida é tá pirando tá falando coisa com coisa você é muito sexo você é tão bonita eu entendo porque todas as garotas têm desejo por você e essa resposta é errada a resposta certa é você é muito sexo e você acha um manique essa roupinha aí minha filha nossa senhora né assim você me deixa doida eu me beijou e ele me beijou para que eu não pudesse acrescentar nem mais uma palavra e depois me levou até a cama para tirar a minha roupa e eu deixei ele fazer no começo depois mudei de ideia eu não estou com vontade disso essa noite ava se fuder minha filha para que que você foi para o quarto dele você não tá com vontade de fazer nada ava vai te catar vai eu deixei ele fazer no começo depois já cansada de ver demorar tanto eu tirei o meu chuteão e me oferecia ele só puta vagabunda vai nessa e me escolhe essa aqui o bicho atirada para porra mano suas mãos imediatamente se colocaram sobre o meu peito no que ele devorou com os dedos dedo dele tem boquinhas e dentes eu tirei suas roupas sem esperar sentindo o desejo subir em mim consumindo pelo caminho cada pedaço do meu corpo e da minha minha pele não é alma eu estava fervendo eu tinha tanta vontade dele o leita eu sinto até vergonha de lei isso faça amor comigo lei fitan só tirei esse capim dali pelo amor de Deus não consigo fazer isso olhando aquele capim ali não mano minha nossa senhora sem esperar ele tirou as calças você não já tinha tirado a roupa dele minha filha tu não já tinha tirado a roupa dele enquanto as minhas escorregavam pelas minhas pernas nossos corpos se fundiram ou seja o pinto dele na sua faxina pau no seu cu meu Deus eu fico pensando onde é que tá a maia onde é que tá o pau no cu mano os dois estão olhando essa safadeza deles aí no quarto próximo o calor do corpo dele me envolveu totalmente eu ardia nossa tarde né vocês mal começaram você tem que procurar é bem o negócio aí tá errado eu não conseguia mais conter os gemidos tá porra imagina todo que a gente tentando dormir você aí no gemidão ele se eles se transformaram em gritos de êxtase libera e libera e libertadores enquanto lei fitan dominava cada pedaço do meu corpo e da minha alma meu Deus e meu Deus que procada forte em tá fazendo você gritar aí meu Deus só que ver um imagine gente que tá do lado do quarto tudo isso aí quando você acorda de manhã você passa pelo corredor e todo mundo fica te olhando você não sente vergonha disso não minha filha lê fitan deixou meu corpo com ternura para se deitar ao meu lado em seguida ele me beijões de tomar fôlego próximo nossa não durou nem um minuto caralho eu olhei amorosamente e sem querer fiz uma expressão de deleite próximo eu não vou comentar essa parra não vou comentar não vou comentar se tomou leitinho foi pronto já era não tem como morfeu os deus o deus do sono não demorou a me levar e passei uma noite sem ter nenhum sonho próximo você sempre tem um sonho problema é que você não se lembra tá enquanto miss aniam e enquanto miss aniam daimon dança próximo e eu tenho que ir até a cerejeira não se está me esperando oba eu sou um leitinho eu sou um leitinho legal adoro incorporar o demônio sangue desse tempo de lance tinha chegado pontualmente pela primeira vez e que eu fiz o relato desses últimos dias próximo um dragão hahaha que piada boa sério são verdadeiros vencedores na reluzente porque não afinal não sabemos que raça ela pertence escute-me bem se houvesse um outro dragão além do meu irmão e de mim eu sentiria isso a quilômetros de distância pronto a minha teoria de que eu ler o lance não era irmão do do valquium acabou agora se o valquium não sabia qual era a raça de faerie dele como é que o irmão dele sabe porque que ele não sabia o valquium muito confuso muito confuso talvez ela tenha uma proteção para camuflar isso e depois ela só tem uma fraca taxa de faerie no sangue eu acariciei medicamentos é uma das pérolas que prendia minhas tranças o quê peraí peraí eu acariciei medicamente uma das pérolas que prendiam as minhas tranças tá agora nesse momento sim tá fazendo isso nada poderia esconder o cheiro de um dragão de um outro dragão nós não podemos mentir entre nós por mais forte que fosse o encanto ou talismã que utilizássemos a eu quero realmente acreditar em você sendo o último da minha espécie não tenho meios para verificar isso então ela é um daimo pronto acabou a história agora aqui a pergunta fica se ele é um dragão e o valquium é um dragão porque o valquium não sabe que o irmão está vivo e que está por pé porque ele sempre está por aí e tem como acho que o valquium está nessa gente eu acho que o valquium está nessa ele sabe que o mundo ele está vivo não tem como não eu sei eu sei enfim porque você queria me ver você poderia ter me enviado tudo isso através de uma mensagem como você sabe a fengueng voltou para o seu tempo com a brownie eu gostaria que você fosse até lá para vigiar nossa nova associada você não enviou cromo exatamente com esse objetivo ele não está sabendo dela em todo caso sempre temos um meio de fazer com que ele ela fale em tirame confirmou que nosso convidado de honra ainda estava vivo por enquanto não tenho certeza de que o sequestro seja o suficiente para fazer com que ela fale tenho medo que uma vez lá longe de mim ela começa a abrir a boca como tem o hábito de fazer muito bem isso pode tranquilizar eu vou lá obrigado humm interessante mochi 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 interessante então a íntira é é é a gente já sabia disso né a gente captou isso quando o como é que fala o lance quando o lance ia para a parte do negócio lá do porão lá pela água a gente já sabia que a íntira fazia parte disso que não tinha como ele passar por ela e ela não saber né porque ela era a guarda de lado não tinha como ela não saber se a gente já sabia agora o problema aí é o válvula válvula que né válvula tem tem parte nisso com certeza tem parte nisso pode não tá ligado mas ele sabe coisas com certeza sabe tá ignorando tá protegendo o irmão tem como eu acordei bem no meio da noite como sempre não querendo perder o sono mantive os olhos fechados para voltar a dormir o mais rápido possível próximo no momento em que eu ia mergulhar de novo no sono cara a gente não tava no quarto do leifton que porra é essa aqui a gente tava dormindo no quarto do leifton de repente a gente foi teletransportado para o nosso quarto e o barulho de uma porta que se abria me despertou novamente próximo leifton tentei abrir os olhos dessa vez com dificuldade vi uma silhueta que avançava na minha direção por instinto eu achei que que distinguia asas em uma cor escura assustadora eu pisquei os olhos várias vezes próximo era só o leifton que avançava na minha direção eu devo ter sonhado próximo eu acordei você sinto muito onde você estava é muito tarde eu fui mijar fala assim eu fui mijar pronto simplesmente fiquei com vontade ó desculpe não quero parecer que estou vigiando você venha venha rápido para a cama cheguei eu cairi eu voltei a dormir então feliz de estar ao lado dele bichudita eu acordei no dia seguinte me questionando sobre as derivas do meu inconsciente próximo eu estava cheia de energia e decidi gastá-las no lado de fora próximo antes de partir escrevi rapidamente um bilhete para o leifton mal tinha saído do quarto fui surpreendida por quero 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 peço desculpa por incomodar você mas preciso da sua ajuda ou até que enfim porque pra que ela quer dizer né gostaria de abrir um grupo para ajudar as pessoas que tenham necessidade você é admirada na guarda e sua influência não para de crescer você acha que pode me ajudar a acompanhar pode me acompanhar digo eu preciso recolher o máximo de assinaturas para ter exito nesse projeto eu com grande influência tenho dificuldade em acreditar nisso sim eu quero te ajudar cara a primeira pessoa que ajudou a gente aqui é o quero eu faço tudo por ele não tem isso não a ideia do quero chani foi um grande sucesso se no final da manhã já tínhamos recolhido mais de 50 assinaturas entre as quais aquela as quais aquela de mico tá eu pensei que a gente ia passar o tempão procurando a gente para assinar o papel obrigado ensininha sem a sua ajuda eu não teria tantas assinaturas de nada mas não vejo realmente no que eu possa ter influenciado pode ser que você não perceba mas as pessoas daqui te admiram tanto os refugiados como os membros da guarda eles têm confiança em você só juram no seu investimento só juram no seu investimento porque não fiz nada de especial tu é muito respira mano mano sério de tudo que tu fez de todos esses episódios tu foi heroína pra caralho tu mandou tu fez tu investigou tu fez uma caralhada de coisa você acha que você não ia ter pelo menos um pouquinho de reputa reputação você se impôs contra mico e desde a sua chegada muitas coisas mudaram nossas condições melhoraram drasticamente segurança alimentação organização e assim por diante você não percebe o quanto você influencia o mundo ao seu redor eu acho é eu acho não eu tenho certeza de saber cheleza sabe chebuza em baraca mostra morta caramba ainda que tivéssemos nos separado depois dessa discussão as palavras de quero continuaram a ressoar dentro de mim discussão isso foi uma discussão eu não consegui entender como eu poderia fazer tudo isso enquanto eu sempre pensava que era tão egoísta e inútil ai meu deus se alguém dá um doce pra essa menina não alguém dá um óculos não alguém dá um capacete de realidade porque ela parece brasileira fora da realidade eu discuti isso com leifton que aprovou as palavras do unicórnio ele me aconselhou a continuar agindo como sempre pois isso parecia funcionar próximo da minha parte ainda não estava convencido meu deus dramática os dias se passaram e eu fazia o que o leifton me aconselhará este último estava muito ocupado mas nunca perdi a oportunidade de passar tempo comigo próximo ocupado ele estava ocupado as vésperas da partida as vésperas da partida os meninos me encontrariam na praia terminar a conversa vamos a praia praia o que é uau o que todo mundo estava junto como se fosse para me dar adeus ta porra nunca mais vou voltar carne laja colá jamon mico quero caméria caruto leifton praticamente não estava faltando ninguém praticamente né só faltam os que viajaram próximo nós aproveitamos da noite para beber comer e nos divertir foi realmente um momento de compartilhamento e de troca próximo a gente brincou de amigo secreta que eu não estava sabendo mico conversou comigo sobre tudo de trabalho e quer enviar cotidianamente para ela notícias sobre as suas pesquisas que se mostravam todas infrutíferas em seguida ela falou comigo em particular sobre o nosso acordo próximo até agora eu não vi nada de suspeito jura e aquela parte que você estava dormindo e você viu alguém uma sombra negra vindo em sua direção e quando você estava do lado de fora sei lá o que você estava procurando você estava lá do lado de fora em uma silhueta negra vinha e você pegou um pedaço de pau nada disso foi suspeito para você bem talvez eu tenha uma informação eu tinha conversado com você sobre as preocupações com o roubo de objetos o desaparecimento de objetos etc foi isso mesmo eu estou o cromo também foi para lá você está duvidando dele não né e que eu sempre será fiel a você e você conhece muito bem a huang não é eu tenho dificuldade em acreditar na culpa delas mas agora que você está 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 dizendo as duas estavam presentes quando nós fomos em balenvia e depois na casa dos capas lá onde houve as contaminações isso mesmo vocês estão fazendo o que venham com a gente nevra nos interrompeu e fez com que nós juntas a discussão logo desviou para as minhas origens todo mundo parecia aliás informado dos meus poderes mesmo aqueles que não pertenciam à guarda reluzente eu gostaria tanto que você fosse uma sereia como a gente com fogo mano eu ia ser uma sereia com fogo no rabo pelo amor de deus não sei eu diria mais uma fada você é muito bonita assim como elas ah para mano obrigada ai ta vendo sabe como fazer um elogio que nem a sua irmã colaia da minha parte considerando o seu caráter e as chamas que você faz aparecer pode ser um híbrido de fogo meio louco ai meu deus do céu meio louco pode ser mais o fogo deles é muito diferente fogo meio louco se tivesse sido azul teria dito que é uma kitsune como eu próximo ou uma arpia isso cairia bem nela próximo deus olivia arpia são muito feia mano parece uma bruxa velha nojenta ela gritaria nos corredores meu colchão quero meu colchão exarel eu bati nele é próximo da minha parte mesmo que eu não tenha provas a ideia de que você é um dragão me seduz bastante e parece coerente com a ligação que você mantém com o cristal próximo isso seria tão chique ela assumiu o tom teatral uma uma proprietária de terras chega a um novo mundo sozinha contra todos ela descobre novos poderes e aprende rapidamente que ela faz parte de uma raça que hoje desaparecida missunian a última das dragões um livro escrito pelo leif ta que pariu hahaha eu não acredito nisso nossa nós passamos o resto da noite discutindo sobre a minha possível raça e o que faria com os meus novos poderes de como eu estava apreensiva com tudo isso por outro lado eu não tinha nenhuma resposta para dar para eles tudo parecia tão improvável próximo eu não aguentava mais todas essas perguntas tudo o que eu queria era ir embora o mais rápido possível possível mais rápido inventaram uma desculpa para ir embora permanecer com os meus amigos e ser algo de várias perguntas inventaram uma desculpa para ir embora a resposta certa você vê o mascote para me esquivar dos meus amigos fingi que estava cansada e fui embora em direção do TG em direção olha tem uma luz aqui o que é isso uma luz parece a coisa que eu vi na outra noite será que eu não estou perdendo tempo para nada o risco não vale a pena prefiro voltar a dormir se você quer economizar mana vá dormir na verdade fique com seus amigos que assim tu não vai procurar nada e já vai para lá mas você quer ver o mascote para possivelmente ter ele porque você coleciona então um pouco mais de aventura não me assusta quero saber o que coisa é essa o que é uma massa negra deu um arrasante em mim ela parece atraída pelos pedaços de metal na minha bolsa me larga é o mascote mentira mano pensei que era um faíri assim muito louco nossa mano parece uma pega com um bico de ferro estou entendendo porque ela está me atacando pau no cu adoro o nome do meu mascote nome do meu mascote pau no cu o meu mascote se colocou no meio e espantou a criatura que pena ia tentar capturá-la você tem pokebola você nem sabe qual é a isca mano será que o porreiro já viu esse mascote vou falar com ele quando eu encontrá-lo pelo menos se eu me lembrar já passada de meia noite estou começando a ficar com sono finalmente eu fiz a minha pequena expedição para nada vou me deitar e indo na direção da porta do meu quarto vi o leifta que me esperava o negócio é assim meu princesa tem que ficar me esperando na porta do quarto ele me olhou com a suspeita antes de me dirigir um delicioso sorriso vamos dormir está bem mas não é dormir que eu queria essa bicha safada que não vale nada o dia seguinte sem pedir licença acordei quando o dia estava amanhecendo pronta para enfrentar a viagem decisiva que nos esperava até que enfim né pelo amor de deus muito rápido arrumei minhas coisas tomei um banho e fui para a cantina tomar um café da manhã tu não vai acordar o teu princesa para ir contigo não aproveitei também para colocar minha roupa nova e o meu namorado não deixou de elogiar você está cheia de energia esta manhã sim não é todos os dias que podemos partir em descoberta das origens estou um pouco excitada com a ideia de saber mais sobre esse assunto para ser sincero eu também fizemos algumas apostas eu devo admitir que apostei um maldito dinheiro nos satiros sátiros verdade você as vezes exagera todo mundo gosta de apostas oh eu se concentre sobretudo nas sereias se concentre sobretudo nos dragões se concentre sobre outra coisa acho que não sou realmente um sátiro você pode escolher qualquer coisa aqui gente é nula então vou escolher a última tudo bem está anotado tchau caruta até logo vamos a la praia ah é desculpa posso passar? ele tem os braços carregados de caixa eu peguei uma e eu ajudei a chegar até a loja o que é isso? um novo mascote tudo o que você precisa para alimentá-lo e pegá-lo uma coisinha com asas muito fofa eu consegui pegá-lo atraindo-o com metal ah sim eu o vi ontem a noite não consegui pegá-lo então você pode pegá-lo logo por que? pretendo colocá-lo na loja daqui a alguns dias então abra o olho está anotado está anotado obrigado porreiro cara eu ia ler peru cara espero não ter esquecido nada vamos só mais alguns passos esse era o momento eu to indo né ta vendo não porra a ideia da partida me angustia me angustiava afinal eu estava apreensiva em relação ao que poderia descobrir lá vambora vambora vai pinho olha caralho velho ai ai quando eu cheguei havia muita gente que me esperava se todo mundo está pronto nós podemos ir mico não pode ser das nossas antes da partida saiba que ela deseja deseja para você uma boa viagem e espera que nós encontremos resposta para todas as nossas perguntas amico não pode estar aqui na nossa partida ah entendi nossa porra dessa frase ai não fez sentido nenhum para mim pé na estrada terminar a conversa mas mano a gente vai de barco barco digo chegamos a memória depois de uma longa jornada eu me senti exausta no entanto mal pus os pés na praia uma onda de energia me invadiu essa sensação aumentou a minha angustia o que eu ia descobrir aqui próximo nós descarregamos o barco e fomos na direção do centro do vilarejo em ruínas Olohuay e Arti ficaram no barco para vigiá-lo perdendo toda a emoção hein sinto muito olha o que é isso o que? deixa eu ver estou perdendo alguma coisa siluetas aparecem diante de mim no espaço de um instante e depois evaporam no ar pareciam que estavam fugindo da nossa presença é fadas mano é fadas próximo considerando as visões que eu que eu tivera anteriormente eu falei imediatamente com os meus companheiros próximo Evelyn imediatamente começou a me a escutar vamos para o campo eu vou a escutar você quando chegarmos lá pode ser que sejam alucinações você está parecendo um pouco desidratada eu vou preciso eu preciso verificar isso com calma terminar a conversa não pode espirrar que ela já viu uma alucinação enquanto Evelyn fazia com que eu passasse por alguns testes os outros montaram o encampamento rapidamente as tendas foram erguidas e o meu prontuário médico foi estabelecido é realmente o que eu pensava você está desidratada você não bebeu durante o trajeto bebi normalmente enfim eu acho preste atenção Missenian beba corretamente mesmo se você não sentir sede está certo eu vou tentar pensar nisso por isso você acha que eu o que eu vi era fruto da minha imaginação desidratação é provável as formas eram similares aquelas da sua visão anterior não exatamente parecia um vapor ainda que eu esteja inclinada a achar que era uma desidratação não vamos deixar esse indício de lado você também está em dúvidas vamos ver então Missenian está tudo bem? próximo uma leve desidratação nada de grave ela pode acompanhar você na descoberta das redondezas mas não exija muito dela e sobretudo faça com que ela beba água muita água próximo tudo bem vou tomar conta dela você está pronta Missenian estou sim nossa já nasci pronta já vim pra cá pronta já estou com fogo machuntas vamos logo esta ilha não mudou absolutamente nada desde a última vez por outro lado não vejo nem sinto nada de particular é decepcionante é aqui que eu encontrei o Ezarel aqui essa força se manifestou pela primeira vez eu me debrucei e toquei o chão com a ponta dos dedos esperando que as antigas sensações ressurgissem não aconteceu nada a raiva então me invadiu e ela podia ser percebida no meu rosto próximo Missenian tudo bem? é tudo bem por que? parece que você está com raiva jura? estou sim é porque nós voltamos aqui para que eu pudesse saber sobre os meus poderes minhas origens e eu não sinto nada eu estou me sentindo frustrada eu estou aqui esperando por alguma coisa que talvez não chegue nunca não diga isso nós não estamos aqui para nada e acontece o que acontecer não diga isso tu não falou coisa com coisa nebra todos eles me dirigiram um sorriso caloroso obrigado vocês são tão compreensivos ok esse lugar você viu alguma coisa? não é só esse lugar que me desconecta muito por que? eu realmente sinto que há aqui um segredo mais profundo do que a passagem que leva ao covil da Mariane mas é provavelmente apenas um fruto da minha vontade como assim? durante a minha infância eu cresci escutando histórias de exploradores e enigmas que precisavam ser resolvidos acho que já comentei isso com você o famoso cinema é isso quando olho para este edifício para mim certamente espera que me mande para um outro lugar mágico ou para a descoberta de uma relíquia antiga e fabulosa sinto muito por fazer vocês perderem tempo com essas minhas histórias da infância eles deviam se sentir agradecidos por você contar uma história da terra que eles não sabem não se desculpe por isso eu entendo perfeitamente a história é tão rica em mistérios além disso nem todos foram resolvidos até o momento é normal querer desvendá-los de qualquer forma você despertou ainda mais a minha curiosidade sobre esse lugar próximo voltaremos a esse assunto mais tarde se você desejar saber mais sobre esta ilha não será ruim pelo contrário por enquanto vamos nos concentrar nas sensações da missa união cara eu não estou sentindo nada nada, nenhum vento eu não estou sentindo não tem nada para a gente fazer aqui não venha, não vamos demorar aqui sim eu entendi a intenção de nevra de me proteger mas um dia eu vou precisar enfrentar as coisas esse é o lugar no qual o mer perdeu a vida cara eu já sei mano mas eu não posso ficar me sentindo mal toda vez que eu passo aqui eu tenho que achar um meio de seguir em frente por mim portilda então impressões sensações fora o cheiro do mar que vem acariciar as minhas narinas nada eu realmente sinto muito missa união nós demos a volta na ilha você realmente não sentiu nada de especial? não talvez o seu poder seja apenas uma manifestação do seu instinto de sobrevivência você acha? o exarel vai confirmar ou não mas a primeira vez que você ativou os poderes foi quando a mariane atacou você e o exarel é verdade próximo quando ela nos atacou na saída de seu esconderijo eu estava em perigo de morte seu poder aumentou 10 vezes eu não sei quando estávamos nos corredores ainda consegui fazer minha chama sem contar que existe esse calor já algum tempo que ele me acompanhava ah isso é apenas uma teoria e eu me recuso a colocar você em perigo para verificar isso então será necessário esperar até que o perigo caia em cima de mim é isso? nesse caso eu espero que a minha suposição fique sendo apenas mais uma próximo eu tenho a mesma opinião e então com a sorte de micenia em breve veremos isso acontecer ou não nevra e depois eles dizem que eu sou quem faz piadas de mau gosto próximo mas você faz sim só estou tentando descontrair o clima bando de desmanchas prazeres vocês são bobos obrigada por me fazerem rir de verdade eu não ri não qual foi a piada não achei graça olhei para o vácuo e ele não demonstrava nenhuma expressão e percebo agora que ele não disse nenhuma palavra desde que chegamos é ai tem caroço nesse angu eu perdi desculpa aos outros e pedi ao obsidiano para me acompanhar e ele concordou embora não parecia satisfeito com o meu pedido vem cá valko que porra está acontecendo alguma coisa não está bem valko você não parece não parece no seu estado normal tudo bem não se preocupe você tem certeza você não disse nenhuma palavra desde que nós chegamos bem gente esse é o vácuo né lembra no começo do episódio ele mal falava com você não é nada na verdade eu devo estar um pouco cansado vamos ver os outros certo e ele parece que está doentinho gente a última vez que eu vi ele ficando daquele jeito ou ele estava envergonhado ou ele estava com dor de cabeça o dia passou muito rápido e eu ainda estava sobrecarregada com as minhas muitas perguntas estava um pouco perdida nos meus pensamentos de modo que não prestei atenção na maioria das conversas com os meus companheiros próximo essa bicha está podendo em companheiros ela tem mais de um Evelyn ficou preocupada eu logo a tranquilizei próximo isso vai melhorar quando eu tiver respostas eu só estou com o cérebro em ebulição ebulição você quer que eu te dê algo para ajudar a dormir hoje à noite não obrigada vou dar uma volta se não conseguir dormir sozinha é um pouco perigoso de qualquer maneira eu pedirei a pau no cu eu pedirei pau no cu para me acompanhar eu vou aí andando nas redondezas com pau no cu bicho mano nossa mano não veio no melhor número de mascote ele irá avisá-los em caso de problemas tudo bem próximo fui para a cama quando escureceu depois de uma boa refeição preparada por quero fiquei surpresa ao descobrir suas habilidades culinárias próximo nem sabia que o quero estava aqui mano com certeza o quero não para de me espantar durante a noite fui atacada por sonhos vi novamente o oráculo dessa forma em preto e branco que se debatia e se afrontava com violência próximo eu acordei banhada de suor em uma cama vazia e saí da barraca próximo não havia nenhum vestígio do leifta nem dos outros próximo o acampamento estava deserto e especialmente estranho assim como na visão que tinha no qg o tempo parecia suspenso eu fui ao fogo não emitia nenhum calor e as chamas dançavam com uma lentidão quase real próximo é provavelmente outra mensagem do oráculo tem que ver o que é se eu tiver que encontrar uma alguma resposta é agora sem flash de luz aqui eu ainda ouço aquelas vozes sussurrantes acho que estou um bom caminho é aqui eu estava lá somente alguns instantes quando uma bluma de luz veio ao meu encontro e me envolveu próximo um calor familiar dominou meu corpo era a mesma luz da última vez uma energia sim lá aquela do oráculo próximo uma verdadeira benevolência se desprendia daquelas coisas que me cercavam daqueles seres que me acompanhavam no entanto alguma coisa me gritou que eu não era como eles que eu era diferente nós nos completávamos próximo eu começava a compreender um pouco melhor o que era e o que não era e de repente uma silhueta de um branco vaporoso aproximou-se de mim e estendeu-me o que supus ser uma pata próximo não sei porque mas sinto que posso ter confiança nessa entidade algo me diz que eu deveria desconfiar se puder é a primeira opção uma vaga luz opalina deu voltas em torno de nossas mãos depois envolveu nossos dois corpos que se assumiram uma tonalidade das cores do arco-íris senti mais do que vi aparecer asas de uma cor de alabastro atrás de mim elas se pareciam tanto com aquelas do oráculo que poderiam ser confundidas parecido mas não é uma pergunta logo veio aos meus lábios próximo não você não é nenhuma encarnação do oráculo nem um dragão obrigada por me completar essa ideia de que eu já sabia né esse ser leu os meus pensamentos tipo um capo você é próximo a silhueta desabou aos meus pés e a magia que nos envolvia se dissipou diante de nós uma forma negra se ergueu próximo um sentimento de ódio sem paralelo se desprendeu daquela silhueta que avançava lentamente na nossa direção próximo os espíritos puros que nos acompanhavam fugiram com golpes de asas contínuos e interruptos próximo mais três deles permaneceram entre nós como se fosse para nos proteger próximo o que você está fazendo aqui oi oi delícia tudo bem contigo como é que você sabe meu nome desde quando a gente se conhece me liga viu essa voz eu conheço mas não consigo me lembrar do que se trata porque não fique aqui é perigoso próximo o chão começou a tremer sobre os nossos pés e eu resvaler de repente no vazio próximo fechei os olhos enquanto eu gritava ouvia a voz familiar pronunciar o meu nome próximo 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 a queda pareceu-me longa quase eterna a aterrissagem parecia não chegar nunca próximo surpresa eu abri de novo os olhos e percebi que estava mergulhada nas trevas mais profundas próximo onde eu estou nas trevas mais profundas e eu estou gastando meu mano com escuridão tudo está tão escuro aqui não consigo ver nada eu tô vendo mano eu também tô vendo tá lesa faz isso comigo não gente eu tô gastando 10 de mano com escuridão tentei chamar os outros membros da guarda mas só recebi como resposta o eco da minha própria voz sério há uma luz ao longe será que eu devo deveria segui-la se você tá na escuridão é claro que você deve seguir né mano eu atravessei um corredor com luzes ofustantes maquinalmente eu levei eu levei a mão até a altura dos olhos para me proteger eu ouvi vozes que cochichavam nos meus ouvidos coisas que eu não entendia eu sabia que elas se dirigiam a mim pois várias vezes elas pronunciaram o meu nome próximo depois de algum tempo as palavras ficaram mais distintas mais claras no entanto continuava não entender o sentido próximo lembre-se só falta uma prova uma prova uma sensação de vertigem se apossou do meu ventre humm tu tá grávida a bicha tá grávida humm misericórdia e se humm Jesus Cristo e a prova dela foi teu filho humm socorro eu senti minhas entranhas se contorcer de dor tive a impressão de ser arremessada com total rapidez no vazio humm e se o dragão fez um nec um nec nela ela nem viu tá só tocar patinha já já procriou já brincadeira gente mas vai que né ninguém nunca sabe uma luz tomou o lugar da outra menos ofuscante e mais agradável próximo minha visão estava turva eu tinha dificuldade em distinguir o lugar no qual eu me encontrava felizmente uma voz familiar me guiou próximo Misenian próximo caraca podia ter caído desse penhaço que eu nem ia ver depois de piscar os olhos várias vezes eu reconheci imediatamente o Leifton minhas pernas enfraqueceram e eu caí em seus braços próximo um peso se abateu sobre o meu corpo acompanhado de uma sensação de fome de sono e de desidratação sem nem sequer escutar as preocupações do meu companheiro eu pedi para comer e para beber mano eu tô morrendo de fome mano eu tô com sede vamo 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 próximo trouxeram tudo isso para mim imediatamente a Evelyn se lançou na minha direção próximo tudo parecia estranho para mim fiquei espantada com o que estava ao meu redor muitas perguntas foram colocadas para mim e eu não consegui entendê-las próximo ela não está respondendo bem a estímulos diferentes tem que ser levada para a tenda ela vai precisar de um pouco de descanso por algum tempo próximo sem conseguir controlar nada fui transportada para o acampamento as formas a minha volta tornaram-se cada vez mais precisas eu estava de volta em memória e desta vez ela assumia suas cores naturais próximo meus olhos doíam depois de serem expostos a tanta luz e uma enxaqueca violenta me fez sentir enjoada violenta tá certo Evelyn estendeu imediatamente e fechou a tenda para nos mergulhar na escuridão próximo eu não entendia nada do que estava acontecendo ao meu redor as expressões que eu tinha lido nos rostos dos meus amigos e sobretudo porque o meu corpo estava tão faminto e com sede e cansaço próximo essa passagem para o que eu supunha ser um outro lado tinha acabado com as minhas forças como era possível próximo acordei provavelmente algumas horas depois com a minha fome saciada eu ainda estava com dor de cabeça e ficava pensando nas vozes que tinha falado comigo próximo ok né tá ouvindo vozes agora quando finalmente consegui me levantar juntei-me aos outros no acampamento eu saí que eu sabia que eles tinham toneladas de perguntas para me fazer próximo o leif então foi o primeiro a quebrar o silêncio religioso que se impôs quando a minha quanto a minha chegada próximo ele me pegou em seus braços como se não tivesse me visto há dias e ao sentir que ele estava tremendo percebi que não estava longe da verdade próximo o que aconteceu é você que está nos perguntando isso tá vendo a bicha começa a vagar sozinha desaparece aparece do nada no dia assim com fome e com sede e a gente ai meu deus do céu ela que pergunta o que que aconteceu o que que aconteceu gente como é que eu cheguei aqui você desapareceu por 3 dias onde você estava porque você não tem nenhum arranhão o leif também viu você cair do precipício peraí se eu caí do precipício como é que ele me pegou eita como é que ele me pegou é por isso é por isso ele falou que era perigoso ficar lá ele me pegou casasinha dele ai meu deus o que 3 dias eu caí de um precipício fiquei impressionada com essa notícia o que eles disseram para mim era impensável próximo eu lhes expliquei então o que tinha acontecido esse sonho que se revelara outra coisa próximo falei com eles detalhadamente sobre aquela silhueta que conhece conhecera e seguira através de memória de suas palavras cujo significado ainda me escapava da certeza inabalável que tinha sobre o que eu não era ou seja um dragão ou uma encarnação do oráculo próximo aliás eu fico pensando era você na falecia? de fato isso parece bater eu vi você acordando de noite e eu te segui você teve um brilho estranho em seus olhos então eu vi você caindo do penhasco eu pensei que você estivesse morta ai eu sou saudável, desculpa então para mim me teletransportar para outro lugar eu tenho que ir pular no precipício ai eu vou ser teletransportada para lá mas não pode acontecer com muita gente vai que você morre de verdade um pensamento congelou meu sangue essa silhueta negra que falava comigo a mesma silhueta que derrubara uma das entidades brancas diante dos meus olhos talvez fosse o Leifitan uuuuuh até que enfim caiu a ficha minha filha você acordou do seu sonho mais inteligente pelo amor de Deus não acredito não to acreditando nisso minha garganta deu um nó com a ideia de que ele não era o que dizia ser mas ele sempre foi tão gentil comigo tão prestativo ai foi muito eludida e depois ele me amava quem ama sempre comete um errinho um errinho aqui um errinho lá quem sabe né tipo ele pode falar assim mas eu era um Daimon antes mesmo de te conhecer eu só não queria te contar eu não podia acreditar que era ele devia ter acontecido outra coisa mas eu recusei-me a pensar que o Leifitan tinha uma parte tão sombria porra você já viu essa parte sombria várias vezes tá não vacila não não vacila não ele já deixou escapar para você Evelyn tirou-me rapidamente dos meus pensamentos próximo nós temos que voltar para o QG esta ilha fez mal para ela não negativo eu quero a minha imagem minha filha negativo ninguém me tira daqui até eu pegar essa imagem ninguém uma voz de horror da minha garganta implacável e no espaço de um instante fiquei com dificuldade de me reconhecer próximo o que? como é que tu ousa falar assim comigo, galega? tu tá perdendo a noção? tu tá perdendo o medo, é? tu acha que eu não te bato? a cara da Evelyn não, Evelyn não posso sair sinto que eu estou perto do objetivo minhas respostas estão aqui na ponta dos meus dedos eu não posso ir embora agora esses seres me disseram esta é a sua última prova eu preciso saber o que é isso você desapareceu por 3 dias Missanian, nós não sabíamos onde você estava e exceto suas pseudo-memórias você também próximo Evelyn, se acalme a Evelyn tá exaltada como você quer que eu me acalme quando vejo tudo o que está acontecendo vocês não tem consciência? Evelyn, eu estou plenamente consciente de que esta expedição é arriscada eu acho que você não consegue entender o que está acontecendo na minha cabeça nem mesmo você consegue entender minha filha como é que você está exigindo isso da Evelyn? eu estou em um mundo que não é meu eu perdi a minha família, meus amigos todos os meus conhecidos essa ilha é talvez a única maneira de entender quem sou e por que estou aqui um silêncio caiu sobre o acampamento todo mundo ficou se olhando assim todo mundo ficou com vergonha eu fico apreensivo porque foi ele que jogou a poção dentro da minha boca né Evelyn não queria desistir ela exigiu meu retorno ao QG e era a última coisa que eu queria eu sabia que eu tinha que ficar aqui era uma necessidade era vital a gente vai ter briga, briga depois de longas negociações acabei conseguindo ficaríamos, ou pelo menos quem quisesse próximo e para meu espanto ninguém queria me abandonar em minha busca pela verdade fiquei muito comovida se der merda né e por onde a senhorita deseja continuar a sua busca posso sentir a amargura a amargura na voz da Evelyn eu não sei, novamente eu não sinto nada penso em voltar ao templo destruído é lá que eu tive as minhas visões tendo chegado lá eu só sentia o sopro do oceânico do vento sobre a minha pele fechei os olhos diante da imensidão do horizonte que se estendia diante de mim próximo eu via novamente com precisão os acontecimentos que tinham acontecido aqui em particular essa silhueta negra que falava comigo e avançava na minha direção próximo esse negrume infame eu o sentia ainda ao meu redor só de pensar já começava a tremer próximo a parte frescura não tinha nada a ver com o doce Leifton que eu conhecia alguma coisa tentava me enganar a respeito dele eu estava convencida próximo Leifton surgiu no meu pensamento sinto uma grande tensão entre nós ele quer sem dúvida falar do que aconteceu eu sei a que ponto meu desaparecimento deixou desconcertado desconcertado e estou a princípio em relação ao que ele poderia querer me dizer avancei na sua direção para começar a conversa cada passo que eu dou aumenta a angustia que sinto com a ideia de colocar o dedo na ferida claro ele vai me implorar para sair ele vai me dizer que eu não posso ficar aqui ele está se recusando a me deixar correr muito mais riscos eu sei disso senti quando ele me abraçou ainda pouco mas eu não posso não posso sair agora eu estou tão perto da verdade Leifton eu não tive nem tempo de terminar a minha frase uma enorme figura branca e luminosa apareceu na nossa frente tão imponente e tão cheia de graça ao mesmo tempo eu me senti completamente esmagada pelo poder da sua aura brilhante próximo Leif também olhou o boqui aberto mas rapaz próximo você também viu eu sim próximo a entidade foi na minha direção batendo as asas você também viu vocês também está vendo né porque ela ainda está aí próximo com medo imediatamente dei alguns passos para trás vai se fuder né filha como que enfeitiçada lentamente eu me aproximei dela eu permaneci congelada vendo ela vim me dirá como enfeitiçada resposta certa enquanto seguia sentia energia poderosa e calorosa dessa entidade me envolver próximo eu fiquei deslumbrada com a beleza do show que me foi oferecido e depois olhei 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 maravilhada para o Leifton nossa a imagem aqui mano toda bugadinha vamos lá vamos lá colocar a imagem aqui para vocês verem direito olha aí olha que lindo olha aqui é fantástico gente se soltar um peito vai sair purpurina ok vamos voltar próximo um dragão aqui é um milagre um dragão aqui é um milagre e senha você tem pouco tempo para completar a prova final a prova do que você está falando eu não lembro do que aconteceu no outro dia encontre o olho perdido do dragão quando a lua começar a diminuir a porta do nosso mundo será fechada para você espere espere terminar o episódio porra encontre o olho do dragão ok licença vou arrancar o seu por favor ou vou arrancar o do Valkion puta que pariu mano Valkion e o Valkion ele consegue sentir a presença do irmão o que ele está tramando porque ele está tão calado e a Ica ela dará com a língua nos dentes ela irá dedurar o leifita o que acontecerá nos próximos episódios obrigado por assistir esse vídeo se inscreva no canal se é novo aqui obrigado por tudo e tchau